O diretório do PSB de Matão realizou na noite de 16 de julho o Congresso Municipal do Partido. Além de filiados, representantes de outros partidos e simpatizantes, também esteve presente o vice-governador do Estado de São Paulo e presidente do PSB Estadual, Márcio França. Eu vim para alguns eventos ligados à nossa área na pasta da Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia do Estado. Fomos olhar uma situação específica da ETEC aqui de Matão, que tinha um problema que já resolvemos. Mas também vim porque nós temos uma pessoa ligada a gente aqui, o Schettini, que ia fazer uma reunião partidária à noite. Nós estamos aqui hoje para esse evento também que é importante para a cidade. A cidade vive um momento de muita relevância, é uma cidade super importante do Estado de São Paulo e vai ouvir a nossa palavra do governo do Estado de São Paulo. O vice-governador também falou sobre a ajuda que o governo estadual pode oferecer para a instalação da FATEC em Matão. Tem um terreno que já está esboçado, com mais de 15 mil metros. As FATECs têm mais ou menos essa metragem. Eu falei bastante com o Schettini sobre isso. O espaço físico é o suficiente. Vamos agora no projeto técnico ver quanto custa para poder trazer o recurso e fazer a construção. Atualmente, exercendo o cargo de assessor parlamentar, Ednardo Schettini falou se a visita do vice-governador Márcio França tem alguma relação com uma possível candidatura para a prefeitura de Matão nas próximas eleições. Olha, nós somos do mesmo partido. Nós temos uma relação partidária muito antiga. O Márcio é o presidente estadual do nosso partido. Mas se discutiu várias coisas. Logicamente que estamos na política, discutimos política também. E política também se vive expectativas futuras. Nesse sentido, nós conversamos sobre vários assuntos, mas em especial algumas demandas da cidade. Nós recebemos vários segmentos, entidades, recebemos vereadores, ouvimos questões. A questão da reforma da escola técnica. Já resolvemos um problema que tinha lá crônico. Então, que o professor Carlos, o diretor da escola até que tinha nos passado. Então, na verdade, nós tivemos uma tarde centrada em resolver vários problemas. Inclusive, algumas questões de futuras candidaturas, porque as convenções são só o ano que vem. Nesse sentido, nós tivemos uma tarde muito produtiva. Para candidato a vice-prefeito, alguns nomes de pessoas de partidos coligados ao PSB estão sendo cotados. Mas, segundo o presidente do PSB de Matão, Clodoaldo Melo, nada ainda está definido. Com relação a vice, tem muita água para correr ainda. Nós estamos com parceria com vários partidos. Nós estamos conversando bastante, tem bons nomes. Pode ter certeza que a gente vai escolher um candidato certo, que fale a mesma língua que o PSB. Mesma língua que o Ednardo Schettini. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério. Nós não temos nome para vice ainda. Esse assunto, com certeza absoluta, em março do ano que vem nós teremos. Então, nós estamos ainda em julho, tem muita água para correr embaixo desse rio ainda. Hoje, uma conversa muito uniforme com o PSDB. Só que na eleição anterior, a coligação nossa era composta de quatro partidos. Hoje, a nossa coligação já tem mais de 14. Então, já tem 14 confirmados, mas tem mais. Então, é possível que surjam outros nomes de outro partido. Nós estamos ainda articulando. Nós temos ainda um pré, 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 pré candidato. Certo? Infelizmente, tem muita água para a gente tomar banho desse rio. Não tem como a gente adiantar esse assunto.